Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez é uma corrida de austroraptores e no final teremos um PVP mucho loco. E claro que enquanto a gente está indo para o nosso objetivo, que vai estar aparecendo aí na telinha para vocês, vai ter carnívoros, ou seja, vão ter carnívoros ao decorrer do caminho. Claro que não é certo, mas é provável que tenha porque eles sabem por onde a gente vai passar. Enfim, mil perdões aí cara que eu pisei no seu rabo. Enfim, nossa o cara voou aqui. Enfim, a gente vai deitar aqui um pouquinho, esperar a galera chegar e daqui a pouco, como vocês sabem, vai iniciar. Estamos até com um tom de pele meio bronzeadão, vermelho escuro. Já estamos nos posicionando aqui, vai começar todo mundo de prontidão e o outro aqui na frente. Mas não tem problema porque como a gente vai ser atacado no meio do caminho, todo mundo vai correr aleatoriamente. Só vamos tentar chegar no final, vivo pelo menos, de preferência. E olha só, tem um Maia ali vindo na nossa direção, o que é aquilo? Olha o cara vindo aqui, geral mandando ameaça. Olha o cara aqui, velho. Eita, peitou, ó, peitou. Ele está machucado pelo visto. Agora ele foi para o lado ali, está deitadão e a gente já vai começar. E começou aqui a corrida e estamos a toda velocidade agora, tentando chegar pelo menos, sei lá, em quinto lugar. Já está valendo. Mas vamos lá, vamos correr aqui, em geral a toda velocidade, já ultrapassamos alguns. Mesmo, né, largando em último quase. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meio do mato e vou começar a andar. Que nem esses aqui, ó. Porque a ideia não é chegar em primeiro lugar e sim tentar chegar vivo pelo menos. Ó, estão indo ali, vamos dar só algumas leves corridinhas. Estou escutando alguma coisa aqui para o lado. Eita, nossa. Vambora, austroraptores, vamos lá. Temos que acelerar aqui. Não podemos também ficar só andando, né. Até porque a gente não vai chegar nunca. Aí, ó. Mais algumas leves corridas. Escutei aqui som de grito. Ó, tem um descansando aqui, uma boa. Acho até que eu vou avançar um pouco. Eita, nossa, carnotauro, velho. Carnotauro aqui na frente. Oh, my God! Ó, tem alguns que estão passando aqui. Tá, vamos se levantar. Vocês podem ver que ninguém está correndo a toda velocidade. Porque eu acho que em geral está com a mesma estratégia. De não ficar cansado para poder fugir dos predadores. E já escutamos carnotauros aqui, então é o sinal. Ó lá, do outro lado, lá. Nossa, está atacando o meliante ali. Vamos deitar aqui, né. Vamos ficar observando ele. Ó, o outro austro está perdido ali, coitado. O cara está preso lá do outro lado. O carnotauro ainda atrás ainda. E falando em carnotauro, tem um aqui, ó. Vamos atravessar para o outro lado. Tem alguém atrás? Não. Beleza. Cadê o carninho que eu tinha visto? Qualquer coisa, eu nado aqui para o lado. Lá ele, ó. Eita, nossa. Será que a gente zoa ele? Não. Vou tentar passar atrás aqui. Não, espera aí. Ele está ali, ó. Ah, espera aí. Ele não está... Ah, atacou. Nossa, eu ia falar que ele não estava atacando ninguém. Acabou de atacar um aqui. Vou passar correndo. Aí, pronto. Já era. Olha, olha. Nossa, que susto, herreira, velho. Não. Nossa, me eliminaram. Caraca, velho. A gente não sobreviveu. Do nada. Do nada um herreira. Do nada. Eu achei até que era outro austro vindo atacar, sei lá. Caraca, velho. Que zoeira. Na moral. Bom, então a gente vai esperar aqui a parte do PVP para ser convocado. E assim a gente lutar, infelizmente, não conseguimos nem chegar na metade. Chegamos ali mais ou menos um pouco antes da metade. E aí a gente foi eliminado. Mas vamos para o PVP agora. Beleza, galera. Já vai começar aqui. Já estamos nos preparando. Olha só aqui o tanto de austra. Tem alguns que estão escondidos ali atrás da pedra. Tem outros que estão mais para lá. E batalha iniciada. Vamos embora. Aí. Nossa. Começou aqui na loucuragem. Beleza. Estão se mordendo ali. Já tomei uma. Nossa, velho. Aí, driblei. Aqui, ó. Aí, tô colado. Tô colado. Aí, eliminei um. Consegui eliminar um já. Aí, mordi. Ali, ó. Ali. Ah, beleza. Ah, eita, nossa. Calma. Aí, mordi. Nossa. Não, não, não. Ele tá pegando tudo de mim. Ah, eu fui eliminar. Mas deu para eliminar um ou um e meio. Eu não sei se foi dois, na verdade, também. Mas eu sei que um a gente conseguiu eliminar. E, claro, a gente não poderia se afastar muito. Infelizmente, era um PVP mais central ali, né? Não dava para fugir no meio da floresta e tal. Era só ali naquele ambiente. Mas deu para se divertir bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, vários sininhos. E também não se esqueça que tá tudo aí na descrição do server Prelude. Beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fuuuui. Tchau. 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 Tchau.